De manhã cedinho Mas um certo dia eu vi-o passar E o meu peito sérico Por um pique de elétrico Voltou a sonhar A cada repique Que soa do pique Daquele alicate No modo frenético O peito sérico Toca a rebate Se o trem descarril O povo refila E eu fico no sino Pois o mero trajeto No caso concreto É já o destino Ninguém acredita O estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pique que o pique De sete me dá Que triste fadário E que itinerário Tão infoguista Cursar o meu horário Com o de um funcionário Do trem Da carrista Se lhe perguntasse Se tem livre passo Para o peito de alguém Passo a saber Talvez a lhe obliteras O peito também Ninguém acredita O estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pique que o pique De sete me dá Mais nada me dá Mais nada me dá Ninguém acredita O estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Depois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pique que o pique De sete me dá Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá Mais nada me dá